Olá meu querido, olá minha querida, como vocês passaram da prova agora que acabou, né? Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre a redação, caso não os tenha encontrado em sala de aula, que a gente volte agora conversando. Bom, a UEL foi dentro do esperado, nós sabíamos que seriam de duas a quatro redações, duas era mais provável e foi o que nós encontramos. Além disso, nós tivemos a dissertação argumentativa, gênero que nós treinamos predominantemente ao longo do ano, como sendo o tema principal. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi que o enunciado do Discuta apareceu novamente ali na dissertação, dando realmente para todos nós a margem para que pudéssemos mostrar os dois lados em relação à questão da água, do consumo consciente. Então foi uma redação que tinha bastante coisa que vocês poderiam explorar. Fiquei bastante satisfeita em relação a isso, o título era necessário, era parte integrante do gênero. Então vocês sabem, quem esqueceu de pôr título, perde um pouquinho de nota? Perde, mas não zera de jeito nenhum. Tudo bem? A segunda proposta eu achei extremamente interessante, era um texto do Abraham Shapiro, um colunista local que nós gostamos bastante. E assim, você percebe naquele texto um misto entre o instrucional e o artigo, algo muito interessante que a gente tem nessa questão e que a gente sabe o valor dela. Então quando você vê a partir dali ele falando metaforicamente sobre os pratos da vida e quando ele dá à pessoa aquele mote exato na passagem, que um desses pratos precisa ser priorizado e você tem que continuar o texto. Gente, nós falamos tanto sobre continuismo, nós falamos tanto sobre isso. Lê-se o texto, prestasse atenção, foi o que nós falamos no plantão. Leia, preste atenção, preste atenção nos argumentos, preste atenção nas figuras e utilize a partir dali a coerência, que o critério mais importante é que tem que encaixar e encaixar com coerência. Então dentro da redação foi uma prova boa, não foi uma prova ruim não e não foi uma prova difícil, certo? Então a partir daí eu vi já o feedback de vários alunos que conseguiram fazer, que o tempo foi suficiente. Então minha gente, é o seguinte, vamos continuar aqui aguardando e nos encontraremos no dia da comemoração. Eu vejo vocês por lá, havendo qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, beleza? Beijo grande!